E tamo de volta com mais Batem Kytos Eternal Wing and the Lost Ocean Bom, vamo lá galera, no episódio passado a gente deu uma surra no vilão lá no Convés lá Descobrimos que a gente é neto do cientista foda lá Descobrimos que o cara é nosso meio irmão né Porque o vovô que cuidou do Kalas era pai do cara que tá seguindo ele aqui E que o Kalas é uma das tais crianças douradas né Simbora, aparentemente tem algo especial no sangue do Kalas A gente tem que fugir daqui galera Desse lugar aqui vai... Opa, não dá pra voltar por ali O que a gente faz aqui? Nossa, não tem nada pra fazer aqui A gente tem que fugir Eu tô trazendo o jogo assim esporadicamente Porque vocês comentaram que vocês assistem independente da frequência né Então eu tô trazendo... Ah, o hangar! Talvez possamos encontrar algo aqui que nos permita escapar Sim Eu não gosto de depender das máquinas deles, mas não temos escolha Ok Talvez tenha alguma máquina sobrando que ainda funcione Vamos encontrá-la Uai Ah, não funciona, tá morta Ah, eu acho que a gente já tem o óleo né A gente já pegou o óleo naquela... No vídeo retrasado, passado É só subir na máquina, não é? Não funciona... Ah, porra É o último que eu vou olhar? Vamos lá Uai Ah... Ah, eu já tenho óleo Eu já tenho óleo guardado Como assim não funciona? Não funciona... Caramba, tá tudo... Não... Maluco? Ah, esse aqui funciona Droga, não funciona sem combustível Eu tenho combustível Cadê? Óleo Ó... Pronto Eu já estava preparado E agora? Ah lá Vamos lá, vamos fugir do hangar Antes que ele exploda Caramba, explodiu a nave Será que nossos captores morreram? Será que nós nos livramos dos vilões? Caramba, a gente vai cair A nave caiu na terra A nave bateu na terra? A gente caiu dos céus? Caramba, galera A gente tá na terra A gente não tá no céu Ah, tá todo mundo bem? Ah, eu tô bem mal Eu tô bem Eu tô bem O grande Mizuchi pensou que tinha acabado Nenhum ferimento aqui Ótimo Não vamos ficar perdendo tempo Vamos para as cavernas de lava Mas que lugar é esse? As cavernas de lava são ao sul daqui Tem um pequeno vilarejo no caminho Por que a gente não vai pra lá primeiro? A gente não caiu do céu não A gente ainda tá na ilha Asa Isso mesmo Asa é a mesma Asa famosa pelas minas de ferro? Correto Muito bem, vamos indo Ah, esse vilarejo de Asa é o vilarejo que a personagem massacrou todo mundo, né? Mas Callas, antes de irmos pra lá Qual foi, Liud? Eu quero te perguntar uma coisa O seu avô realmente se chamava Gyorgy? E essa winglet que você usa, você disse que foi ele que fez? Sim Sim e sim Por quê? Gyorgy é o nome do doutor que você ouviu em Mintaka O gênio que ficou louco e morreu No laboratório durante a explosão Olha, acho que não, né? Há mais de uma década atrás O quê? É sério? Sim Eu tenho certeza Gyorgy também disse que ele era filho dele Que o doutor Gyorgy fez a nave de batalha com o Doba Nos últimos dias dele Eu só não sei Eu não sei se Meu avô era um engenheiro imperial famoso Eu não acredito no Giacomo também O que ele falou sobre meu avô ser pai dele Você disse que o doutor de Mintaka morreu há mais de uma década, certo? Sim É o que eles dizem O vovô morreu há dois anos atrás Ele foi atacado pelo Giacomo em Mira Bom, ficar parado aqui falando não vai fazer nada de bom pra nós Porque a gente não vai andando Ei, Callas Você acha que vai ficar confortável agora que aquele Diacomo morreu? Que é o do Blame ao próximo? Sim Eu sei Ainda tem algo que eu preciso fazer Vamos Cara, a história do jogo ficou tão boa Quando a gente chegou aqui na capital imperial Ela tava aceitável O pacing, a velocidade dela tava boa Mas ela deu um monrompante Ficou muito melhor E eu acho que o Giacomo não morreu não Almard era a mãe dele, né? Coitado Almard A história do Lude era muito boa também Ah, o Lude e o Callas são parecidos Só que um teve família por mais tempo, né? O portão para o He O último de todos logo se abrirá E todos os Endmagnos ficarão livres E o fim do mundo vai começar As grandes trevas vão despertar E o caos vai engolir tudo As vezes dá saudade de jogar um jogo assim Asa Village Eu queria... Eu não posso voltar no vilarejo lá Porque o Império vai estar em peso lá, né? Cara, vamos aqui Vamos tirar o Gibari Vamos colocar a Sabina Será que a Sabina tem alguma interação Nesse vilarejo aqui? Ó, maluco Que lugar bonito É... Distopicamente bonito, né? É... Bem pobre Exolado Mas é bonito Ah, que vilarejo seco É... Ele costumava ser mais vívido antigamente Sério? O que aconteceu? Você ouviu sobre isso em Mintaka, não é? Sobre a Operação Limpeza Ah, o pessoal foi massacrado, né? A Asa costumava ser conhecida pelas minas de ferro Que eles mineravam nas cavernas de lava e vendiam as coisas na capital Mas há um ano atrás, os aldeões reduziram os pagamentos ao Império A razão era a simples fadiga por trabalhar dia após dia em condições tão duras E antes disso, o povo de Asa reclamou várias vezes sobre as terríveis condições de trabalho Mas o Imperador e o Império ignorou completamente Com muita raiva do desafio que os aldeões fizeram O Imperador ordenou que seu exército matasse todos os dissidentes Como um aviso Mate os que estão causando problemas para acabar com a motivação Para melhorar a motivação deles Essa foi a ordem Carai, queimaram o vilarejo todo, hein? Eu me isentei da missão Mas a missão, conhecida como Operação Limpeza Saiu como planejada Agora esse vilarejo é bom Olha em volta Caramba, que tristeza, mano Eu liderei a Operação eu mesma Nós matamos todos aqueles que se revelaram contra o Império Sabina? O que? Isso significa que Sabina Você estava na unidade dos lobos loucos? Mad Wolf Eu ouvi que a lei de morte estava se escondendo em Anue Você quer dizer aquele que elas chamam de máquina de matar? Sim, você ouviu também, não é? O Imperador e as tropas deles supostamente foram para Anue Atrás de algum segredo Algumas das tropas aparentemente viram ela por lá Tá falando sério? Já faz dois anos desde que ela sumiu Deve ter sido outra pessoa Olha lá Olha lá O que é? Não pode ser Vamos sair daqui Caramba, era... Maluco, eles reconheceram ela O que foi isso? É melhor a gente ir rápido Lei de morte? Da unidade dos lobos loucos Isso é o que você é? Eu li lei de morte, é dama da morte, né? O que é isso? Sabina, você realmente era um membro desse tal grupo assassino? Caramba, ela não fala Ela era Ei, aguenta aí Sabina, você nos disse que... Não era soldado imperial lá em Anue Porque eu não sou mais Isso ficou no passado O que? Mas por que não falou? Não é algo que eu tenho orgulho Qual o problema? Brigando por causa de um segredo do passado? Grande Mizuchi Cara Eu queria saber mais sobre a história dela Sim, eu vou Sabina O que você fez depois que você saqueou o vilarejo? Aguenta, Calas Mezenga Não vamos falar sobre isso mais Devemos só focar em chegar nas cavernas de lava Geldor Blame pode estar Pescelando o último Magnus Enquanto falamos Muito bem, Shelly Vamos Mas Sabina Eu nunca nem suspeitei que você fosse a dama da morte É difícil pra mim falar Desde que eu não sei a sua história inteira Mas aquela missão foi horrível Já chega, Liu Todo mundo aqui fez algo que não tem orgulho Não adianta ficar remoendo As pessoas tem que tomar responsabilidade pelo que fizeram Se Sabina Tem algo Ela tem que fazer por merecer Deixe que ela faça do jeito dela Quer dizer Se Sabina se arrepende no caso Eu entendo O que você está dizendo Mas Liu Muito bem As cavernas de lava são pelo vilarejo Vamos Vamos comprar itens Vamos upar os bonecos Tem coisas pra fazer aqui E aí, criança Eu só sirvo Os refugiados de asa Mas se você fizer algo legal pelas crianças do vilarejo Eu posso te oferecer algo em retorno Por enquanto, por que você não Não dá uma subida Por que você não sai daqui? Tá me atrapalhando Me deu um Magnus Ah lá Uai Que Magnus que tu quer, criança? Não, ela não quer Caramba, essas crianças querem Me dá algo Olha Água Você quer água? Posso ficar? Ei, obrigada Caramba, eu ajudei uma criança, né? Tá, eu tenho que dar Eu não tenho muito Magnus pra dar pras crianças Caraca, elas ficam me seguindo, cara Dê uma olhada em nossa lavanderia Aham Aham Os viajantes passam por aqui Como você Não tem ideia do quão difícil é viver aqui Ele tá dizendo que é difícil lavar roupa, né? Porque tem vento pra cacete Vamos visitar a igreja Upar os nossos bonecos É Eu tenho coisa pra entregar pro velho Ah, deixa eu ver Eu não tenho nenhuma constelação pra entregar pro velho, né? Eu acho Acho que eu não tenho nenhuma Vamos ver aqui na mulher Bem-vindo, aventureiro Confessar seus pecados Vamos lá Ah Upa três níveis 29 Vamos upar o loot Eu acho que eu vou tirar o Callas Vou deixar os outros bonecos na parte Ah Nossa senhora Savina vai upar muito Savina tá Olha isso Meu amigo Eu vou Vou botar um grupo pra upar aqui Vou botar esses aqui no 29 também O Gibari O Lady O Gibari, Mizuchi e o Liud precisam upar de mim A Shelly tá forte pra cacete Upa a classe dela Agora a Shelly pode ter sete cartas no inventário Aí é foda Beleza, tá todo mundo upado Vamos ver aqui Parem Saikalas Vem o Gibari Sai Savina Vem o Mizuchi Pronto Esse véio aqui Eu vou checar só se eu tenho alguma constelação Eu tenho quase certeza que eu não tenho nenhuma constelação com esse véio aqui Ah Ah eu tenho sim Ah eu não tenho Ele falou Você encontrou Ok Vamos olhar pro mapa pra ver como é que tá Eu nunca parei pra ver o mapa Caramba Tá quase completando né Até agora 22 Precisamos Precisamos de 28 Tamo quase completando o mapa Que legal Provavelmente quando eu puder voltar Pro resto dos outros mapas Com algum veículo de transporte Eu vou poder voltar pro começo do jogo Onde eu vou tá pegando O que falta Pra poder completar os Magnus Vamos lá Completar a Constellation Sai criança Sai criança Eu não esperava que o Imperador Viesse pessoalmente pra caverna Quais seriam os motivos Meu palpite é que essa caverna é cheia de tesouros Muito valiosos pra confiar em outras pessoas Você conhece o Imperador Não só ele desconfia dos soldados comuns como nós Ele não confia nos aliados dele Cala a boca cara Lembra que o Imperador deu ordens Nosso trabalho é ficar aqui e observar Caramba, o Imperador veio pessoalmente aqui Não parece que eles vão me deixar passar E tentaremos uma negociação agressiva? Pera Não tem como saber o que eles vão fazer com o povo daqui Não devemos arriscar a vida do povo de Azane Precisamos tomar precauções Eu estou bem ciente do fato de que devemos ser rápidos Mas precisamos encontrar outros métodos Tá bom, as crianças vão ficar Vindo atrás de mim Não tem essa filha da puta Deixa eu vir aqui Golden pickaxe Eu vou dar magnus pra elas aí, ó Toma, toma aí, ó Caraca, a menininha pedindo coisa, mano Eu não vou ficar dando tudo pra elas aqui Eu não sei o que eu posso ou não posso dar pras crianças Ó, uma casa Uma garota Eita porra Ok, criancinha Ih, qual o problema dela, hein? Ah, ela deve ter visto a Sabina Ela deve ter visto a Sabina, mano Ah, esse barril tá cheio de água Ah lá Consegui um chá verde Ah, dia após dia Ah, nas minas pra que o Império possa ter seus minérios E o que a gente ganha Quebrando as costas, trabalhando Nada O que a gente ganha, mal dá pra sobreviver Ah, eu não acho que é um crime sério reclamar sobre o tratamento que a gente recebe Ah, e ainda assim meu marido foi morto Só porque reclamou Como o Império pode ser tão cruel com a gente? Como eles podem falar com pessoas inocentes? Levar a vida de pessoas inocentes sem remorso? Caramba Ah, eu desejo que uma pedra quente É a única... Eu queria uma pedra quente É a única coisa que pode curar as costas do vovô Eu não tenho Você, por favor, pode me deixar em paz Minhas costas estão doendo Não tenho força pra falar com você O maluco povo daqui é tudo fodido, cara Ó Essa caixa tá vazia, não tem nada Aqui tem o que? Ah lá Uma ferramenta de esculpir Ah lá Sal em pedra Vamos pegar Pra que serve esse sal, hein? Caramba Crimson Blossom Uma lotis Eu não tenho tempo pra falar com você Meu pai e eu somos os únicos que podem trabalhar Temos que ajudar o vilarejo Muitos aldeões perderam a vida no massacre Muitos trabalhadores honestos O que tá fazendo aqui? É um turista Se você não tem nenhum negócio aqui Sai daqui Caramba Deixa eu ver o negócio que a gente pegou aqui A cartinha A cartinha Não, não é aqui, caralho Fari Fari Magnus Pera aí Piu de tec Esse Crimson Blossom restaura 200 de HP e cura debuff de gelo Eu provavelmente vou usar Lá na caverna de fogo Provavelmente eu vou usar Deixa eu ver Deixa eu ver Esse chá aqui cura Eu não sei o que que é isso O que que é esse debuff que o chá cura Depois eu vejo Eu quero ver o que que tem aqui Eu tô subindo Sem saber pra onde eu tô indo Caramba, tem como ir por dois lados Nossa Nem mais um passo O que é isso nas costas? Um winglet? Você deve ser do império E esse cara atrás de você Eu já vi esse uniforme Naquele dia eu vi muitos homens com esse mesmo uniforme Eles vieram e fizeram coisas horríveis com mamãe e papai Você matou eles Eu tô assustada Eu vi muitos soldados virem aqui Há um tempo atrás Você veio matar nossos aldeões de novo, não veio? Saia daqui Não vou deixar você assassinar mais ninguém de novo Esse é o meu vilarejo Pera, nós não somos Cala a boca Eu falei pra sair Caramba, as crianças tão muito loucas Vão embora Lilde, vamos Vamos ir atrás do Geltor Plane Não viemos aqui pra discutir com crianças Podemos falar com eles depois Certo, precisamos ir Ou outra tragédia pode ocorrer É, porque eu vou matar essas crianças aqui Se gritar assim comigo de novo eu mato vocês Ó, um baú Olha, uma Lepus Que engraçado A gente catou uma constelação de Lepus Onde o povo é tudo pobre e leproso Vamos descer Será que é uma piada do autor? Do criador do jogo? Coloca uma constelação de Lepra aí Só tem gente podida Acho que ele não faria isso não Maldade Uma história tão poderosa Por que ele faria uma coisa assim? Ah lá Saia do vilarejo Seu assassino Caramba Tá falando com a Sabina A menininha falou Caramba Foi a Sabina que matou os pais da menina Papai Caramba Ela acertou a criança Não Não Caralho, mano Sabina Sabina Acorda Estamos em missão aqui Não deixe suas emoções interferirem Sabina Ei Caramba Ela matou a criança sem querer Ei Ei, Sabina Tudo bem? Vamos Caraca, mano Vai ficando pior o negócio Que isso? Coisa horrível Ei O que deu em você, Sabina? Não posso deixar você passar Sai da frente Minhas próprias batalhas estão me esperando à frente Se você não sair, eu vou forçar você a sair Caramba, ela fez os soldados saírem Ela foi Tchau Essa mulher é muito instável, cara Meu, eu quero fazer outras coisas Eu quero voltar Tem um negócio pra olhar Tem coisa Ah, as cavernas de lava Então é isso Logo logo Vamos ver o último Magnus Obrigado pela sua ajuda Mezenga Não poderíamos ter chego tão longe Sem seus vídeos Não, não fica todo Todo vermelhinho aí Todo envergonhado Bom, você sabe Eu derrotei o Jacomo e vinguei o papai e a Fi Não poderia ter feito sem sua ajuda Assim que acharmos os cinco End Magnus juntos Meu último desejo será de que seu canal seja grande Então nossa jornada junto terá chegou ao fim Caramba Calas Calas, Mezenga Nossa jornada só começou Não se esqueçam de curtir o vídeo Nunca Sim, você tem razão, Shella Podemos parar Gueldoblain De deselar o último Magnus Então podemos voltar Então podemos recuperar os outros, entendeu? Escutem Tropas Ninguém cai sem a minha permissão Fiquem de pé ou vão pra casa, entenderam? Falou assassina Parece um plano Vamos continuar Bom, vamos voltar Porque eu tenho que vender umas paradas Vamos entregar coisa pras criancinhas aqui, ó Ela tá com fome Eu vou dar sal pra ela Come sal aí, criança Fica diabética E morre com a barriga toda rachada Pronto, toma aí Aí, ajudei as criancinhas Vamos ver o que esse cara aqui faz Então, você tem coração Eu vi você dando Magnus pras crianças Mas até mesmo os soldados fazem caridade Filho da mãe Eu tenho que dar alguma coisa muito cara pras criancinhas Pra ele me ajudar Ok, não tem problema Eu vou achar umas paradas boas E vou dar pras crianças Aqui é uma loja, né? Bem-vindo à minha lojinha Vamos vir aqui Vender Vende a cartinha Vende o guarda imperial Vende isso aqui Isso aqui tem muito Isso aqui dá muito dinheiro A carta do Giacomo Dá um dinheiro da porra A mulher silenciosa É um quadro que não é nem caro Não vale a pena vender, não Tem nada que eu possa vender aqui Que vai me ajudar, não Vamos ver o que tem pra comprar nela Eu preciso de vida HP Kebab Pronto Deixa eu ver Isso é item? Isso é um item pro Mikazuchi, não é? Pronto Uma maçã Que provavelmente vai apodrecer no inventário Eu falei Mikazuchi, é Mizuchi Compro isso aqui pra ele Vou comprar essas Não tenho dinheiro pra comprar Caramba Bom, não tenho dinheiro pra muita coisa Vou comprar maçã Esses soy beans Esses feijões Eu não sei O que será que eu posso dar Pras crianças ali? Eu vou comprar coisas aqui Tipo Baratas Deixa eu sair da loja Vamos ver o que eu posso dar Pras crianças ali Aê Eu tava pesquisando na internet, galera Aparentemente Eu tenho que ficar dando item Pras crianças É só isso Eu não preciso Eu não preciso dar um item Específico pra elas, não Na verdade São vários itens Não é um item só, não Tira essa carne podre daqui Deixa o peixe aqui Deixa eu ver Deixa o camarão Porque ele cura Eles curam fogo, né Curar fogo vai ajudar aqui Tira aqui Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui pra eles Esse chá Deixa eu ver Isso aqui serve pra combar Dano de água O Mizuchi tá com umas paradas de De dano aqui Ele não dá dano de fogo nos próximos inimigos, né Acho que eu vou tirar Tira isso aqui que é podre Isso aqui cura bastante Deixa eu ver Que eu posso tirar aqui O Holy Grail Que é o Santo Graal Cura umas paradas Tá, vamos lá Vento Água Pronto Agora eu vou dar um dano de água Fudido A Xéria tá sem item A Xéria pode ter vários itens No inventário agora, né Desgraçado Dá arrombadinha Deixa eu colocar defesa nela Vou colocar todos os itens de defesa Que o jogo me deixar botar Vamos lá Deixa eu ver aqui Elemento Light Coloca a luz aqui E acho que eu vou colocar Defesa aqui, né Vamos ver como saber o que a gente vai usar Pronto O Liud também tem slot sobrando, né Faltar um item Vamos ver, elemento Trevas Vamos colocar um item de defesa aqui Pronto, perfeito Não vou ficar mexendo, não Simbora Vamos entrar na caverna Caverna de lava Caverna Ah, ok Tem um símbolo de caveira aqui Ah, nem se mexe Se pudéssemos passar pela porta Mas é inútil Ah lá, um velho Ei, jovenzinho Desculpe me meter, mas Esse winglet no seu ombro Não foi feito por um homem chamado Georg Ih, rapaz Conhece o vovô Sim, ele era meu avô Eu sabia Eu podia sentir De tudo no mundo Ninguém além do Georg Poderia fazer tal coisa Eu não vi uma Eu não vejo uma em eras Como ele está nesses dias? Pera Você disse que ele era seu avô? Sim, ele morreu há dois anos atrás Morreu? Georg está morto? Você tem certeza? Agora Ele morreu também Minha nossa Ei, escuta Por que você não veio pra minha casa? Tem muito que eu gostaria de falar Obrigado pela oferta Mas estamos com pressa Não temos tempo Ah, vamos Eu sei como passar por essa porta Esses imbecis do império Entraram na caverna do nada E fizeram o que queriam Eu vou cuidar Eu vou cuidar deles rapidinho Mas primeiro venha pra minha casa Ok, velho Caramba, interessante Que bom ver que você veio Eu estive esperando você Há muito tempo atrás Eu trabalhei com o seu avô Georg Essa é a cidade natal dele Sabia? Desde que ele era um garoto Ele fez vários Vários apetrechos Contrapios Chame como quiser Eu nunca encontrei um mecânico tão habilidoso em toda a minha vida Ele era um homem quieto que mantinha tudo pra ele a maioria da maior parte do tempo E tinha alguma coisa misteriosa nele Já deve fazer 20 anos agora Ele pegou tudo e foi embora Desapareceu sem avisar Bem na mesma época Estranhos começaram a visitá-lo As visitas ficaram frequentes E as conversas bem longas Eu sabia que eles eram soldados de Mintaka Georg deve ter sido avaliado pelo Império Pelas habilidades mecânicas dele Acredito que levaram ele É lógico que o Império iria querê-lo Considerando o talento extraordinário dele Todo mundo aqui pensava isso Eu me lembro que Georg tinha 13 anos Tinha um filho de 13 anos na mesma época Na mesma época Chamado Giacomo Se minha memória ainda é boa Mais tarde eu ouvi que O garoto se alistou nas tropas imperiais Não tenho certeza se isso é verdade Se você diz que ele é seu avô Então você é filho do Giacomo? Não Não me faça vomitar Eu não tenho nada a ver com aquele covarde Você tem suas razões para dizer isso Já que notícias não são ouvidas sobre Nem o George nem o Giacomo A maioria dos aldeões provavelmente se esqueceu deles Ah, e sobre Larikush Ele saiu junto com o George Eu me imagino o que ele deve estar fazendo Larikush era um doutor talentoso Eu me lembro de ele e Georg Como melhores amigos De vez em quando eles ficavam juntos Conversando sobre teorias complexas Larikush? Esse nome é familiar Onde eu ouvi isso antes? É aquele doutor do começo Lá da cidade Ei, mezenga O nome Larikush Te faz lembrar algo? Ahn... É claro É o doutor do começo Sério? Tô impressionado Onde eu ouvi Ahn... Ih, agora Como é que era o nome da... Komomai, não era? Eu acho que era Komomai O nome da cidade do começo Sério, mezenga? Putz Ei, Kalas Ah, Sebaurais Foi o doutor que eu encontrei em Sebaurais, né? Eu errei a cidade O doutor se chamava Larikush Tenho certeza Mas significa que o doutor conheceu o meu avô? E parece que ele está vivo em Bé, então Se você vê-lo de novo, por favor, diga pra ele um olá Eu farei isso A propósito, senhor, doutor A porta Ah, eu sei Se eu tivesse acertado a cidade, eu teria... Ganho algum bolo de combate, né? Deve estar aqui em algum lugar Leva um tempo pra porta abrir Aqui Eu vou preparar a porta Siga-me Rapaz, tem um baú Bem ali em cima There's a chest Dream Blade Isso é pra mim? É pra mim isso? Parece que é pro Kalas Caramba, é um combo poderoso isso aqui, né? Deixa eu ver Pega isso aqui Eu não vou estar usando Kalas Mas é bom ter essas habilidades aqui É bom ter esse item aqui, né? Eu vou... Bota um item de defesa Na dúvida Deixa eu ver o que tem aqui O relógio está se movendo pra esquerda e pra direita Negócio feito a combustão Um blueprint Eita Ganhei uma caneta Eu tô ganhando várias cartinhas de caneta Talvez seja pra fabricar item Durante a batalha E eu não tô sabendo Depois eu tenho que ver como é que funciona Porque eu não tô ligado como é que funciona Abriu? Ok, abriu E lá... E é isso Não vou perguntar o que vocês estão procurando lá embaixo Só tem uma... Tome cuidado Nós iremos Obrigado, velho Eita, maluco Lava saindo do chão Essa capa dele já devia ter pego fogo já Parece que o doutor O que ouvimos sobre o doutor e Mintaka Realmente era sobre seu avô, Kalas Sim, parece que sim Mas o que eles estavam fazendo em Mintaka Será que a história do Kalas é verdadeira? Ou é tudo coisa da cabeça dele? Caraca, olha aquele bicho ali Shadow Cruster Depois eu vou colocar nele essa espada Vou colocar agora Vamos ver aqui Vamos colocar nele logo agora aqui Caraca, olha Uma espada de... Trevas Vamos lá Caramba, dois cão do inferno Ah, luz Porrada Luz Primeiro eu vou checar Beleza, ele é neutro Vem tacar isso aqui Vento Vento Sorcerer's Breath Vento não é crono, né? Caramba, duzentão Beleza Bate 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 Acho que ele é fraco contra água, né? É um bicho de fogo, né? Morreu Morreu Não morreu Morreu, 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 morreu Que fraco contra água Perfeito Caramba, se bufou Caramba, se bufou Uai Dormiu Trevas Caramba Ele dormiu pra quê? Pra encher o HP Caramba, diminuendo deu muito dano Cara, esses bichos são neutros Aparentemente, né? Ah, luz Trevas Sorcerer's Breath Vou misturar um elemento no outro Morreu Não, só 150 Misturar um elemento no outro Estragou meu dano Pronto, bate nele Caraca, 89 Não deu dano nenhum, cara Ele vai morrer agora Vamos ver o dano que ele vai dar Eu vou me defender com tudo que eu tiver aqui Caramba Caramba, mano Beleza, resisti Ele me paralisou Ele é forte Esse bicho é ignorante Vamos curar o status aqui do cara Curou 500 de vida Ah, mano, tá de sacanagem Vou ter que bater com a Vou ter que bater com o item Vou ter que usar o elemento que o bicho tem 89 de dano Morreu Caramba, bicho forte 1560 XP Um sabre solar Beleza Ah, os bichos desceram depois da batalha Vamos lutar com eles Ah, vamos lá Piro 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 Muitos tiros Aí 359 Resistir a todos Debuff Vamos resistir Caraca, o bicho se curou batendo Mosquitão 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 Ah, vamos lá Prono Prono Luz 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 Sorcerer Sion Morreu Adiós Morreu, né bicho 557 Morreu Defende aqui Defende aqui Caraca, ele se curou ainda Mesmo defendendo Vamos lá Porrada 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 Smash Esse grupo tá bom A gente tem bastante dano pro elemento Do elemento que o inimigo é fraco, né Vamos lá Piro Só tem isso Caraca, só tem o tirinho Vamos defender com tudo que a gente tem aqui Caramba, ele se curou ainda Ele cura o dano que ele dá Então se a gente defender ele não consegue curar Vento Vento Água Luz Morreu Caramba Olha, vale a pena lutar contra esses mosquitos Mas que nem todos Ah, eles dão item bom Indra Dá item bom Vale a pena lutar Vale a pena lutar de verdade De verdade Vale a pena lutar Vem, bicho Vem, bicho Vou matar esses aqui agora Tiro 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 Vou ter que bater com Esse item de trevas aqui Mesmo isso reduzindo o dano de luz Que eu dei Vamos tirar uma foto dele Luz Trono Vamos usar o Heaven's Pillar Vai dar um dano bom Caramba, 450 Morreu Perfeito Resiste Malu Ok, tamo Tamo vivo Não tem mais o que fazer Vou ter que apanhar aqui Porrada Agora toma Não usei nenhum elemento que o bicho é fraco Que ele é forte Caso o vento Morreu, trouxa Caramba, 758 Esse foi o maior dano que eu já dei aqui Vamos curar o bicho A maçã Cura ele com curry Só pra gastar Deixa eu ver Luz Luz Voz Vai morrer Vai tomar o especialzão Caramba, defendeu Safado Foi um combo bom Mas aí se defender Fido a égua Morreu Água Água Vou só atacar coisa de vento nele agora Porque tá morrendo já Caramba, não morreu não Vamos lá Vento Vento, jogo ou briga Vamos lá Sócere Chakra Agora ele morre Aí morreu Caramba, mas ele é forte contra vento, né Olha Uma foto Ou a espada Eu vou pegar a shadow thruster Toda vez que eu tiver oportunidade de pegar uma arma Eu vou pegar uma arma Pra cá Tem como pegar Magnus Não Caramba, olha esse bichão Caraca, tem uns bichos mais fortes pra cá Cara Essa caverna de magma É diferente Droga Não dá pra passar A parte da caverna foi Explodida pelo império Tem lava prevenindo a gente de passar O que faremos? Aquele velho não falou que a caverna era a casa dele? Ah, é verdade O velho deve saber algo Afinal de contas Essa é a caverna dele Nossa Tem que voltar pro velho E perguntar coisa pra ele Tá, deixa eu matar esse bicho aqui Eu vou matar pelo menos um bicho Em cada cenário, né Cura Cura Vamos topar a vida do maluco Aí, certinho Vamos lá Trevas 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 Eu devia ter usado a parada do Da água ali Tá, vamos lá Porrada Porrada Trevas Porrada Porrada com água Vai tomar Morreu Caramba 584 Resiste os status Defende Eita Use o peixe Seja lá pra que Ah, a gente tem resistência a flames Quando a gente usa o peixe Vamos lá Indra Vai tomar Toma Vamos ver o dano 455 É um bom dano Cara, o grupo tá forte, né Esse grupo tá bem ignorante Vento Vento Trevas Caguel Água Toma, morreu Ok Ok Olha Trigo Mais 30 Mais 30 de defesa Gostei Peraí Vamos pegar o trigo Pegar um item como esse É melhor do que ter uma cartinha de defesa Que só usa na hora de defender, né Vamos voltar Mas eu não vou direto no velho Vou passar pela porta ali Vem aqui No encounters Pronto Aqui não tem trouxa, não Nossa senhora Eu vou ter que lutar aqui Caramba, olha isso Porrada Porrada Vamos usar o conserto Vai dar mais ano que se a gente usar o outro item de trevas 220 Foto Vou ter que tacar o chakra no bicho Morreu? Não morreu Caramba, o bicho é forte demais, velho Vai tentar atacar o especial Nossa senhora Caramba, me envenenou ainda Imagina se eu não tivesse defendido Agora Defendi tudo Caraca Bicho forte Caramba, o veneno dele dá muito dano, cara Vamos lá Vento Fogo Droga Veio uma carta de água ali Vamos ver Luz Luz Trone Acho que já morreu Morreu Não precisa usar todas as cartas aqui Deixa eu ver Cura o status aqui Queijo Acho que tá bom 340 340 Carra shield Bicho forte Vamos lá Água Ah, mano, não tem carta Não tem a carta boa É sacanagem isso, né Vamos lá Atira Atira Aquele ser é ficar sem cartinha Desgraçado Aham Agora tem água Agora ele tá morto Água Agora ele morreu Já era No que vem o Aqua Burst Já era Caramba Que muitos e pouco Eu vou pegar essa garra de pantera Que é uma arma boa pra mulher Tem mais um pra enfrentar aqui Vamos ver se a gente tem menos RNG agora O Aqua Yell Ele vem numa boa hora Mas ele poderia Ter ajudado um pouquinho mais antes Quase morreu, cara Falta um pouquinho Tá fraco Aumentou o ataque dele Tem que morrer agora Ele tem que morrer agora, mano Caramba Ah, ele tá dois envenenado Agora Vamos lá Água Água Adeus Eu devia ter gastado esse combo no outro Não nesse aqui Eu vou tomar muito dano Muito dano Deixa eu ver Ah, ok Esse bicho é forte Mas não foi tanto dano assim Vamos lá Água Sorcerer Se eu Cacete, cara Vou só finalizar aqui Mosquito Mosquito Butterfly Pronto Morre Aê, morreu Maluco Eu espero que vale a pena ter vindo aqui Nesse lugar aqui Que a gente tomou um linho Uma bela de uma surra aqui Ahm Eu vou pegar A foto do bicho Porque talvez seja útil Ahm O que é isso? Minério de gelo? Ué Ah, tá de sacanagem comigo, né? Que eu não posso fazer nada aqui Eu vim aqui à toa, jogo Vamos lá falar com o velho O velho deve ter Ou Tá Vamos falar com o velho, né? Primeiro Eu ia vender o negócio Mas vamos falar com ele O que? A minha caverna tá cheia de lava? Aqueles imperiais idiotas Eles acham que mandam em tudo? Deixa adivinhar A lava te previne de passar Pra mais pra dentro E você quer me ajudar Ahm Você veio a pessoa correta Ninguém conhece a caverna melhor do que eu É muito fácil Tudo que precisa fazer é É esfriar a lava Primeiro, é claro Vai precisar encontrar alguma coisa Para esfriar a lava Volte para as cavernas E pegue flame eyes Gelo de chamas Ah, vai se fuder Assim que você fizer isso Eu te mostro como acessar É um filha da puta Eu acabei de ir lá Esse velho é um filha da puta, galera Bom Vamos lá pra fora rapidão Eu vou encerrar por aqui, galera Esse foi um bom episódio A gente viu bastante sobre o passado dos personagens Eu vou salvar E a gente se vê no próximo episódio de Batem Kytos Eternal Inks in the Lost Ocean Espero que vocês tenham curtido A história desse jogo melhora cada vez mais Igual o Vagrant Story Quem não tá assistindo o Vagrant Story Dá uma olhada no canal aí Que é um ótimo clássico E a história fica boa conforme o jogo avança Boa pra caramba Simbora Fui Fui